Fala, seguidores do canal Plantocoleu! Como é que vocês estão? Finalmente eu consegui com que a fruta do milagre, esse pezinho da fruta do milagre, desse seu primeiro frutinho. Então hoje nós vamos fazer um teste para verificar se ela realmente funciona, se é o que a gente normalmente costuma ler, porque normalmente o pessoal fala dessa fruta, mas não tem ninguém que fez o teste ainda. Então eu vou fazer o teste agora com vocês, ao vivo, tá? Eu comprei essa muda aqui, ela era menor, eu não troquei ela de vaso, por quê? Ela estava começando a dar uns frutinhos, ela demorou 4 meses para dar 1 fruto, ela tem mais aqui desenvolvendo, na verdade ela deu mais do que 1, mas 1 só madurou. Então eu resolvi não transplantar ela para não ter perigo de perder o fruto, justamente para vir fazer esse vídeo para vocês. Então, deixa eu só colocar ela aqui que está pesadinha. Então, o que é essa fruta? Chama miraculina, normalmente o pessoal chama de fruta do milagre. O que acontece com essa fruta? Se você comer um frutinho dela, ela está aqui, deixa eu mostrar o frutinho para vocês, vamos ver se eu consigo. Depois eu dou o zoom aqui, está vendo? Ela é vermelhinha aqui. Eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ver certinho. Então, o que essa fruta faz? Ela tampa as suas papilas vegetativas, referente a tudo aquilo que é azedo. Então, eu vou cortar um limão, já está até aqui, deixei ele aqui. Segundo consta, pegando uma frutinha dessa, colocando na boca ali, estou vendo ela bastante na língua ali, para que cubra praticamente como um todo. Quando você chupar um limão ou fazer um suco de limão sem açúcar, vai parecer que você está tomando uma limonada, por exemplo. ou um limão desse, um limão com açúcar. Então, eu vou fazer esse teste, beleza? Deixa eu pegar a frutinha aqui, deixa eu colher ela, para vocês darem uma olhada, ver o que foi lindo. Só para efeito de curiosidade, eu paguei no pezinho, há uns 4 meses atrás, eu paguei R$120, tá? Ela é um pouquinho mais cara, mas vamos torcer para que valha a pena. Olha o tamanzinho do primeiro fruto. Ela está cheia, está de botõezinhos, depois eu vou ver se eu mostro para vocês. Está cheia de botõezinhos, então é isso daqui que eu vou comer. Mãozinha cheia de terra, normal de quem gosta de plantar, né? Então, é essa daqui, ó. Está vendo? Olha que bonitinha, que bacana. Não liga não o dedo, acabei machucando o dedo aí, tá bom? Então, eu vou experimentar, não preciso lavar, porque como vocês sabem, a maioria da... a maioria não, todas as minhas coisas aqui são orgânicas, eu já não jogo nenhum tipo de veneno. Vamos lá. Nunca... ó, primeira vez, eu não experimentei, não sei se dá certo, a gente vai ver aqui, se der errado também vou postar um vídeo, tá? Vamos correr, vamos ver qual que é o gosto, né? Estou segurando ela bem na língua. É doce. Não tem nenhuma fruta parecida, tá? Não é ruim. Já vou cortando o limão, vou cortando em quatro. Ela tem uma sementinha dela, vou guardar, vou plantar, né, essa sementinha. Depois eu vejo se eu distribuo a mudinha para alguém do canal aí, tá bom? Se inscreve, curte, que de repente se eu for distribuir para alguém do canal, eu posto lá, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos para o limão agora, né? Vamos ver se é isso mesmo que eles falam. Vamos lá. Mentira, cara. Ô, você é louco! Meu Deus do céu! Ô, não, não é verdade isso. Ô, é de mal! Cara, vocês precisam ter essa frutinha no milagre. Ó, faz um favor para mim. Curta, compartilha, manda para alguém, manda para alguém esse vídeo que... Não, é mentira. Não é possível que eles chamam fruta dessa. Cara, parece que eu estou chupando uma laranja com gosto de limão, vamos dizer assim. Tem o gosto do limão, mas não tem nada de azedo. Cara, meu Deus do céu! Não é possível uma coisa dessa. É mentira isso? Não, não é possível. Olha isso daqui, ó. Ó, ó. Sem nada do azedo, sem nada. Cara, é simplesmente fantástico, fantástico. Vocês precisam ter um pé de fruta do milagre com vocês. Eu vou... Toda vez que me der frutinha, eu vou pegar o... Eu vou pegar... Deixa eu pegar a sementinha, que ela é bem escorregadinha. Vou pegar a sementinha. Vou plantar e vou distribuir isso aqui para as pessoas. Porque, cara, é demais. É fantástico. Não sente nada, nada, nada do azedo. É, é... É, 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 é fantástico. Vou plantar. Essa daqui eu vou verificar se precisa deixar secar e tal. Vou plantar, vou criar mudinha. Ela é cara, mas se vocês acharem, vale cada centavo. Planta uma dela, planta um pé de limão. Então você vai ter a combinação perfeita. Eu tomo muito suco de limão. Suco de limão, ele faz muito bem para a saúde. Ele deixa o seu organismo alcalino. Isso faz muito bem para a saúde. Para vocês terem uma ideia, a gente consome de 3 a 4 quilos de limão por semana. Então a gente faz bastante. Só que o meu suco é com açúcar, né? E aí eu acabo colocando açúcar no suco. Ó, tô com uma ideia para essa frutinha. Tomara qualquer crença e dê muito dessas frutinhas. Porque você congela, coloca na boca, não coloca mais açúcar. Você tira, praticamente tira o açúcar. Fantástico. Pessoal, curta, compartilha, mostra para o pessoal que existe essa frutinha. É demais. Agradeço a vocês. O nosso canal explodiu mais de 3 mil inscritos aí. Eu estava devendo alguns vídeos para vocês. Estou retomando agora. Estava morando em São José. Agora eu já voltei para aumentar as nossas plantas. Vou continuar postando um monte, tá bom? Cada vez que vocês curtem, compartilhem. Sempre me motiva a fazer cada vez mais vídeos. Cara, é um milagre. Até mais. Tchau, tchau.